Quando nós estamos já vivendo o processo da união conscientemente e quando nós chegamos àquele estágio da nossa preparação para as nossas núpcias, isto é, para a unificação dos corpos da personalidade já harmonizados com a alma, então, quando nós estamos nos preparando para esse nosso casamento interno, que é uma tarefa de todos, naqueles três processos que existem para nós nos casarmos internamente, naqueles três processos, tanto no processo de fazer isto individualmente, quanto no processo de fazer isso com um outro, através de um outro, ou no terceiro processo, que nós chamamos de trabalho grupal, nos três, nós teríamos que estar bem esclarecidos com respeito a um ponto fundamental, que é válido para os três. Nenhum de nós está encarnado e nenhum de nós vive em função de se relacionar com os outros. nós não estamos na encarnação física para ter boas relações com as pessoas, e nem com as coisas, e nem com o mundo. Não é para isso que nós viemos aqui. Então, se a gente tenta fazer isto diretamente, a uma certa altura a gente não consegue mais. E quando a gente não consegue mais fazer isto, quando não dá certo mais fazer isto, é porque chegou a hora da gente conscientizar o que é que nós viemos fazer aqui realmente. antes de chegar o tempo, antes de chegar a hora de nós fazermos este casamento interno, nós procuramos nos relacionar bem com as pessoas, com as coisas, com a vida, com o mundo, e em certos momentos dá certo, em outros não dá. E a gente vai aprendendo. Mas quando chega a hora, deste casamento, não dão mais certas as tentativas de se relacionar com os outros, como a gente vinha tentando, e às vezes conseguindo. E aí a gente percebe que realmente não é isto o mais importante. E que a busca é do relacionamento consigo próprio. A busca é a gente se relacionar com a própria alma, com o próprio centro de amor. Então é isto que nós viemos fazer aqui, na encarnação física. É procurar o relacionamento conosco, conosco mesmos. é a gente procurar relacionar, primeiro, os corpos da personalidade entre si. Primeiro, a gente cuida do relacionamento entre o corpo físico, o emocional e o mental. depois a gente cuida do relacionamento destes corpos com o eu superior. Isto é o que nós estamos fazendo aqui, na encarnação física. E em decorrência deste relacionamento conosco, surge o relacionamento com o próximo. Surge o relacionamento com o mundo e surge o relacionamento com as coisas. Então este engano nós teríamos que dissolver. Parar de tentar o bom relacionamento com o outro, porque isto é impossível, em nível de personalidade, na maioria dos casos. E cuidar do relacionamento dentro de nós, do nosso relacionamento com o nosso próprio eu superior. Cuidar desse relacionamento fundamental. E quando esse relacionamento fundamental é bem feito e começa a ser conseguido, flui naturalmente o bom relacionamento com os outros, e não antes. Flui o bom relacionamento com as circunstâncias. Flui o bom relacionamento com o mundo, com as coisas. Mas como vemos, esse trabalho do relacionamento tem uma ordem, uma ordem correta. Veja, nós aqui somos tantos. Se nós estivéssemos, durante este trabalho, procurando nos relacionar entre nós, provavelmente a esta altura, nós já estaríamos nos desentendendo, todos. uns estariam já vendo os defeitos do outro. Uns estariam descobrindo que simpatizam com um, mas que não simpatizam com o outro. Uns queriam sentar perto de uns, e não sentar perto de outros. Isso é inevitável. E depois se formariam grupos, se juntariam aqueles afins, num canto, num outro canto se juntariam os outros afins, num outro canto os outros, e nós teríamos então este grupo todo dividido. Por quê? Porque nós teríamos tentado, ingenuamente, nos relacionarmos entre nós, aqui, fazer este trabalho. E aí, em parte, este trabalho daria certo. Porque quem tivesse energias afins, iria se relacionar bem. E quem não tivesse energias afins, da mesma qualidade, não iria se relacionar bem. Então, ia haver uma parte de realização, pessoal, e uma parte de frustração. Talvez a parte de frustração fosse maior, como é maior na vida comum, a parte de frustração, em proporção à outra. Mas nós não estamos cometendo este engano. Nós estamos aqui juntos, e não estamos procurando em nenhum momento, o relacionamento entre nós, o que seria fazer a vida comum, aqui dentro. Nós estamos buscando juntos, o relacionamento com o nosso eu superior. E, em consequência disso, estamos todos pacíficos, um ao lado do outro, sem nem saber, quem é que está ali ao lado, sem nem perceber, se ele é simpático, ou antipático, sem nem perceber, se ele pensa diferente de nós, se ele sente diferente de nós, o que ele faz, igual a nós, ou diferente de nós, todas as coisas sem a menor importância. Porque ele vai continuar fazendo isso, ele vai continuar sentindo isso, ele vai continuar pensando isso, a gente queira ou não queira, até que ele descubra o que ele é. Antes dele descobrir o que ele é, ele não pode deixar de ser estas coisas sectárias, estas coisas desequilibradas, porque ele também não sabe ainda o que ele é. Então seria uma perda de tempo nós começarmos aqui trabalhar em nível de relações humanas, a esta altura. Não adiantaria. Nós já sabemos que em parte ia dar certo e na maior parte não iria dar certo. Buscando as energias superiores, cada um de nós buscando as energias superiores, o relacionamento correto entre nós e externo acaba fluindo, acaba acontecendo. Assim como acontece aqui, em poucos momentos, ou em poucos dias, ou em poucas horas que nós estamos juntos, se esse processo continuasse, dentro de um certo tempo nós teríamos uma vida externa completamente harmonizada entre nós, sem que nós tivéssemos cuidado do nosso relacionamento externo. Não é que a gente deva desconhecer completamente este relacionamento externo. Este relacionamento externo deve ser levado em conta, mas não deve ser a parte central da nossa vida, não deve ser o motivo da nossa busca. Seria como se vocês quisessem se harmonizar com o mundo. É impossível. Porque no mundo há de tudo. E vocês não podem se harmonizar com o mundo nesse nível. Nesse nível mundano. Nesse nível de mundo. Vocês estão destinados a ficar frustrados. É a mesma coisa. A gente busca a própria alma. E a partir daí, a ação da alma começa a se manifestar, o sentimento começa a se manifestar, o pensamento da alma começa a se manifestar. E com esta perfeita fluência, nós iremos parar naquele canto do mundo que é o canto onde a gente deve estar. A gente vai parar diante daquelas pessoas que são as pessoas com as quais nós temos que nos relacionar naquele momento. E nós vamos entrar em contato com aquelas fontes de pensamento que são os pensamentos que servem para o nosso processo de união naquele momento. Então, o mundo continuará sendo desigual como é, por enquanto. As pessoas continuarão a ser o que elas são em nível de personalidade. A confusão ideológica ainda continuará por uns tempos. E nós não estamos em conflito com nada disto. Porque nós estamos no lugar certo, nós estamos com as pessoas certas e nós estamos sintonizados com as ideias certas. e com esta harmonia nós podemos fazer realmente um trabalho criativo. Porque aí numa atmosfera de harmonia externa também começa a acontecer um trabalho criativo que vai realmente harmonizando todo o resto. Harmonizando todas as pessoas, harmonizando as ideias, harmonizando tudo. e pergunta-se, mas por que que a gente não por que que não adianta tentar o relacionamento com o outro diretamente? Não adianta por uma questão científica, porque não é nesse nível que o indivíduo que está cuidando conscientemente do processo de união deve se relacionar. Isto vem como consequência. a energia a energia una esta energia de união ela se manifesta de diferentes maneiras ela se manifesta de sete maneiras diferentes a mesma energia é como se ela tivesse neste sistema solar sete manifestações diferentes então existe uma unidade mas existem sete tipos de manifestação cada um de nós cada ser humano tem em cada corpo da personalidade uma destas manifestações da energia então nós temos um tipo de energia no nosso corpo físico temos um outro tipo de energia no nosso corpo emocional e temos um outro tipo de energia no nosso corpo mental depois nós temos um outro tipo de energia na alma temos um outro tipo de energia no centro da alma ou espírito e temos um outro tipo de energia que é aquele que se manifesta através da humanidade no qual nós estamos incluídos então veja que nós somos muitos tipos de energia enquanto nós vivemos em nível de personalidade nós manifestamos a energia que predomina naquele corpo que é predominante também então se nós vivemos em nível de personalidade e se nós somos mentais nós manifestamos a energia da mente e a nossa energia afetiva e a nossa energia física está praticamente abafada pela energia da mente que nós estamos manifestando o outro pode estar manifestando predominantemente a energia emocional em nível de personalidade a energia do emocional dele que tem uma outra qualidade e a energia da mente e a energia do físico não está preponderando naquele momento se eu me relaciono com o outro em nível de personalidade eu vou alimentar no outro aquela energia que está predominando e ele vai alimentar em mim a energia que está predominando em mim isto é uma coisa que acontece em detrimento do meu processo de união porque enquanto o outro confirma em mim aquilo que eu manifesto como personalidade ele está confirmando em mim o desequilíbrio porque ele não está confirmando em mim aquilo que não está aparecendo ele está confirmando aquilo que está aparecendo então quando eu procuro me amoldar ao outro para me relacionar bem com ele e vice-versa o que eu estou fazendo é um desserviço para o outro em princípio porque eu não estou ajudando o outro a descobrir qual é as outras energias quais são as outras energias da personalidade dele que não estão em manifestação então não é possível um bom relacionamento a partir do nível de personalidade a esta altura em que a gente está fazendo o processo de união conscientemente porque aquilo que o outro manifesta como personalidade não é ele é apenas a energia predominante nele está faltando o resto aquilo não é ele e aquilo que nós neste momento queremos naqueles pontos nos quais nós queremos ser satisfeitos aquilo também não somos nós aquilo é só o aspecto predominante na nossa personalidade quando nós desistimos deste relacionamento em nível de personalidade porque como se viu não há nada que fazer aqui a não ser quando a gente acredita ainda nisso quanto a gente acredita vai fazendo mas uma das formas da gente deixar de acreditar é a coisa não dar mais certo é um meio que a natureza usa para que a gente desperte é fazer com que as coisas não deem mais certo aí a gente desperta e começa a perguntar por que que não dá mais certo e aí encontra a resposta quando nós desistimos de nos relacionar em nível de personalidade e quando nós buscamos o relacionamento com o nosso eu superior e com a nossa alma com os três corpos com o físico com o emocional e com o mental quando nós buscamos esta união inteiramente com a nossa personalidade inteira quando nós fazemos isso com a personalidade inteira e nos voltamos para este núcleo sintético acontece que estas três energias da personalidade que estavam habituadas a caminhar por conta própria não é? porque ora a gente vai pelo mental ora a gente vai pelo emocional ora a gente vai pelo físico nunca a gente vai com tudo isto junto a não ser quando a gente já está se trabalhando no sentido de nos casarmos em tudo isso então quando tudo isso se une para buscar o eu superior tudo isso começa a se harmonizar porque esses três corpos começam finalmente a ter a mesma meta antes eles não tinham a mesma meta antes enquanto o físico queria ir ao cinema o mental não queria ir ao cinema e o emocional podia depois gostar ou não do filme então a gente vivia esta fragmentação porque os corpos não tinham a mesma meta mas quando os corpos tem a mesma meta e a meta dos corpos é única para todos é esta é se unirem na busca do quarto corpo do corpo da alma esta é a meta dos nossos corpos não é nenhuma outra nós pensamos que nós temos outras metas mas a meta é esta então quando nós descobrimos esta meta e colocamos os nossos três corpos na mesma meta acontece que esses três corpos entre si começam finalmente a se harmonizar então eles começam a se harmonizar por causa do trabalho comum de ir para o mesmo ponto e este ponto sendo buscado sendo atraído ele atrai também e a partir daí as três energias da personalidade começam a tentativa de união com a energia da alma e a energia da alma é sempre uma energia inclusiva não é uma energia de outra qualidade a energia da alma é inclusiva então é a energia da alma que recompõe estas três energias e a energia da alma que coloca essas três energias da personalidade em harmonia e não são elas entre elas mesmas o que elas tem que fazer entre elas é se unirem para irem para a mesma meta cada uma a sua maneira um corpo físico vai para a meta relaxando o outro vai sentando em posição yoga o outro vai fazendo alimentação o outro não vai fazendo nada disso o outro vai dormindo o outro vai tomando banho frio cada corpo físico vai fazendo isso a sua maneira não importa importante é que o corpo físico o corpo emocional e o corpo mental estejam buscando a mesma meta juntos e esta energia da alma que é outra esta energia da alma vai então unificar estas outras energias e quando estas outras energias estão unificadas e a alma já está no controle destas energias com a sua própria energia surge então a energia da personalidade surge então aquilo que a gente chama de uma personalidade integrada de uma personalidade harmônica então aí surge esta energia da alma a esta altura a energia da personalidade da síntese da personalidade que seria a síntese das três energias dos três corpos controladas pela energia da alma a partir daí seria possível entre personalidades integradas entre personalidades harmônicas um relacionamento pessoal harmônico mas não antes mas acontece que quando as personalidades já estão integradas e este processo começou isto não basta porque estas personalidades integradas já compreenderam que existem mais uniões a fazer então estas personalidades integradas passam para o processo de união com a alma e buscam a energia da alma reconfirmam a energia da alma que flui sobre esta energia da personalidade integrada flui sobre tudo isso absorve tudo isso em si porque ela é uma energia inclusiva então ela inclui tudo isso tudo isso que nós éramos separadamente e a partir daí nós vivemos como alma e durante este processo de inclusão é óbvio que a personalidade mesmo ainda sendo secretária mesmo ainda sendo separada mesmo ainda não estando integrada mesmo ainda não estando unida mas pelo fato dela estar buscando isso e dela estar tentando este caminho e pelo fato de estar havendo uma resposta já das energias superiores o relacionamento externo vai mudando porque isto que está acontecendo na pessoa isto que está acontecendo dentro do indivíduo começa a se exprimir lá fora começa a se exprimir com os outros começa a se exprimir no mundo começa a se exprimir nas coisas então começa a paz começa o equilíbrio começa a harmonia este ponto é muito fundamental para que a gente não comece conscientemente um processo da união desencaminhado porque há pessoas que pensam eu vou começar o processo da união então eu vou me dar bem com ela isto é a maior ilusão isto é dos velhos tempos era dos tempos nos quais nós vivíamos em nível de personalidade em nível daquela energia que estava predominando num corpo da nossa personalidade e que nós não sabíamos de mais nada pensávamos que era aquilo na educação antiga que ainda tentam usar na educação antiga que nos trouxe até aqui não é ela foi muito útil é a mesma educação em outras bases na educação antiga a gente ensinava as pessoas como se relacionar com os outros não é as pessoas recebiam educação não é as pessoas aprendiam como se comportar as pessoas aprendiam regras de conduta isso é porque a humanidade vivia em nível de personalidade e essas regras todas e todas essas coisas ajudavam essas coisas auxiliavam na convivência enquanto as pessoas viviam em nível de personalidade a humanidade toda mas quando chegou o momento de nós vivermos como alma de nós vivermos como eu superiores então esta forma de educação não serve mais esta forma de educação não surte mais efeito e a mudança que houve na educação isso nos interessa a todos porque educação é algo que nós sempre necessitamos a gente nunca para o processo da educação é só na vida comum que a gente pensa que quando saiu da universidade que está com diploma que a gente terminou a educação mas não a educação não termina a educação é contínua e enquanto nós estamos encarnados a educação continua a educação não para neste novo processo de educação que é o processo que nós vivemos hoje se trata não de nos ensinarem como nós devemos fazer as coisas ou como nós devemos nos relacionar mas se trata de nós sermos despertados para esta união superior e depois disso é que tudo decorre disse uma vez Cristo busca primeiro o reino de Deus dentro de você e todo o resto te será dado como acréscimo já era educação moderna há dois mil anos nós levamos dois mil anos para entender o que esta frase dizia mas finalmente nós compreendemos o que é isso então essas coisas que a gente busca como possa ser se dar bem com o outro como possa ser a paz em família como possa ser a realização humana tudo isso são os acréscimos isto não nada disso isso é a coisa fundamental e isso está fora da lei buscar estas coisas porque a lei diz busca primeiro o reino vocês não busquem nada disso porque não adianta é fora da lei é fora da ordem é fora da ordem da constituição do homem não adianta vocês quererem o processo de união conscientemente saírem daqui e irem trabalhar pela boa união nas suas casas com as suas famílias diretamente seria um trabalho superfluo seria uma desilusão e uma frustração atrás da outra porque seria uma atividade fora deste enunciado tão simples procura primeiro o reino dentro de você e todo o resto te será dado como acréscimo vocês não se preocupem com esses acréscimos todos busquem esta união íntima em vocês e todo o resto começa a acontecer naturalmente começa a acontecer dentro das possibilidades começa a acontecer na proporção que vocês estão conseguindo isso em vocês começa a acontecer na proporção que os outros também estão buscando estão conseguindo não quer dizer que vocês vão tentar isto seguindo a lei e que vai dar certo de imediato não isto vai acontecer na proporção que vocês estiverem firmes no processo fazendo insistindo e persistindo e na proporção também que os outros forem despertando para isso e na proporção que os outros forem fazendo o mesmo trabalho dentro deles e aí vocês perguntarão mas então o que adianta eu fazer porque no meu ambiente eu sou sozinho fazendo isto isto é uma é uma constatação muito normal hoje porque este processo na humanidade desta forma coletiva começou há pouco então a maioria não pode mesmo estar preparada para isso é normal neste momento que vocês sejam no seu ambiente em poucos ou em um a fazer isto isto é normal isto faz parte do processo e ninguém deve ficar aflito por causa disso ninguém deve ficar desencorajado por causa disso isto é assim mesmo e a natureza é tão sábia que coloca aquele que despertou no ambiente onde ninguém despertou claro porque senão não haveria transformação se nós estivéssemos todos morando na mesma casa e fazendo este trabalho a vida inteira não seria tão bom para o todo como assim como nós estamos cada um na sua casa eventualmente até sozinhos não é para trabalharmos junto àqueles que não são que não despertaram tem este lado o trabalho grupal é por isso que um grupo de almas nem sempre está junto no plano físico um grupo de almas nem sempre é aquele grupo que está ali presente nós somos um grupo de almas e cada um tem uma tarefa neste momento cada um está num ambiente diferente provavelmente lá no nosso ambiente os outros estão querendo outras coisas os outros nem estão se importando com isso estão até resistindo por nós estarmos fazendo isso mas isto é uma grande sabedoria da natureza isto quer dizer que a vida una organiza tudo muito bem que a vida una nos coloca exatamente no lugar aonde nós temos um campo de trabalho aonde nós temos o que trabalhar e na minha experiência eu notei que onde eu era colocado ali era o campo de eu fazer isto no princípio eu era colocado em lugares onde ninguém queria saber disso e eu percebia com a minha experiência em nível de personalidade inclusive eu percebia que não adiantava insistir nisso então eu perguntava mas o que é que eu estou fazendo aqui a resposta que me vinha que importância tem você está aqui ou em outro lugar você em qualquer lugar não tem que fazer a mesma coisa então faça aqui então eu fazia ali e sem me preocupar com os outros que estavam vivendo outras coisas eu ficava ali fazendo isso e começava a acontecer uma harmonia vocês me perguntam como? eu não sei não sei porque não sou eu que faço isso não era eu que fazia e nem é ninguém que faz isso quando isso é aceito e quando isto é praticado e quando isto começa a fluir isso é como um treinamento é como um treinamento em vocês vocês treinam a união e aí aquela sabedoria única não desperdiça energia então vocês ficam ali enquanto a capacidade daqueles absorverem está em ato no momento no momento em que a capacidade deles termina ou no momento em que aquilo que você está fazendo não corresponde mais à necessidade deles aquela única sabedoria pega vocês daqui e põe ali não precisa que vocês saiam não precisa que vocês queiram sair não precisa que ninguém mande vocês embora se vocês estão fazendo o processo de união em vocês então tira vocês dali e põe aqui para vocês continuarem a fazer o mesmo trabalho já com mais experiência já com mais unificação e uma coisa mais harmoniosa com a necessidade daqueles que estão aqui então agora é para estar aqui então não tem que ter saudade de quem ficou lá não tem que querer voltar para lá não tem que querer que os outros venham para cá isso tudo não existe no campo da energia vocês percebem né isto tudo causa um tumulto causa um desequilíbrio isso tudo não é o processo da união nós estamos fazendo a mesma coisa em todos os lugares em graus diferentes diferentes mas esses graus vão sendo encontrados à medida que vocês servem totalmente à medida que você em outras palavras à medida que vocês esgotam o karma naquele ponto onde vocês tem que estar onde vocês tem que atuar e aonde vocês tem que fazer isto mas o que nós temos que fazer em qualquer lugar onde a gente esteja e o que a gente tem que fazer diante de qualquer ser que esteja ao nosso lado é este processo de união em nós porque isto irradia para eles em todos os níveis a partir do físico até os níveis divinos irradia para eles a energia da união e é isto o que realmente ajuda o que ajuda o outro não é você querer transformar o outro o que ajuda o outro é você se transformar perto dele porque isto é como uma coisa irradiada isto é uma coisa que entra pelos corpos dele adentro e isto realmente o estimula e isto realmente o ajuda o estimula não faz por ele não o estimula a fazer quando ele chega naquele ponto dele decidir fazer ele começa a fazer e se chega no momento cármico dele decidir fazer e ele não decide então a energia não é desperdiçada você é tirado dali e é posto num outro lugar e ele vai transferir para depois a decisão dele vai esperar outro momento cíclico vai esperar outro outro ciclo outro ciclo da vida dele no qual ele vai ter a mesma oportunidade no qual a oportunidade vai se repetir ou aquela estimulação toda que ficou dentro dele vai trabalhar dentro dele um tempo e de repente vai brotar como uma semente que vocês plantam as sementes que vocês plantam e aquela semente recebe o sol da primavera e germina logo outras sementes vocês plantam no outono ela só vai germinar na próxima primavera cada um está numa estação cada um está num momento da sua vida cada um está num momento do seu desenvolvimento se nós plantamos uma semente e queremos ver esta semente brotar aí nós podemos esperar muito tempo e enquanto nós estávamos esperando aquela semente brotar nós podíamos estar plantando outras sementes é por isso que a lei diz que não se preocupe com o fruto do que você faz porque enquanto você está preocupado com o fruto você está perdendo tempo você podia estar fazendo outras coisas enquanto está esperando aquele fruto vai crescer não tem dúvida nenhuma mas não fique esperando por ele porque não se sabe quando aquilo vai crescer aquilo pode ser de repente levado embora por uma ave que passa não está perdido a ave o comeu não tem importância você o colocou ali e ele foi parar em outro lugar que importância tem isto a vida é una não tem importância nenhuma onde foi parar a semente que vocês lançaram ela está perguntando como fica um roubo dentro desta deste ponto de vista quem quem rouba alguma coisa é porque não percebeu que a vida é una e que ele não precisa roubar nada porque tudo está aí à disposição dele é que ele não está aberto para esta presença então como ele não está aberto para esta presença ele acha que vai lhe faltar alguma coisa então ele chega até a roubar isso ele rouba porque ele não sabe que a vida é una e que nada vai lhe faltar bastaria bastaria que ele se considerasse uno com a vida para nada lhe faltar em todos os níveis isso desde o físico até os divino então o roubo é um produto desta falta de conhecimento e na realidade se alguém pensa que rouba ele não roubou nada porque aquilo que ele pegou para ele ele faz parte do uno ficou no uno aquele é um problema psicológico dele é um problema superficial porque nos níveis profundos ele não tirou nada de ninguém e ninguém perdeu nada claro que se alguém rouba algo se você se sente roubada aí provavelmente ele fica ainda mais na ignorância porque o peso de você ter sentido roubada vai sobre ele então a sua ignorância de pensar que foi roubada junta-se com a ignorância dele e aí ele fica ainda mais ignorante não o ajuda ao passo que se alguém vem e subtrai aparentemente de você uma coisa você diz este não me tirou nada porque eu estou no uno leva faz como São Francisco de Assis não é apareceram os ladrões antes que os ladrões viessem ele dava tudo para os ladrões claro dava tudo leva leva não tem problema porque aí você não se sentindo roubada você entra no real o que é aquilo que você tem direito por necessidade volta a você imediatamente se você está dentro do uno mesmo que dez pessoas venham te roubar seguidamente aquilo que você necessita volta sempre para você se você se sente no uno porque as coisas vêm do uno e vão para o uno então se alguém tirou uma coisa de você e colocou no outro lugar se você está no uno imediatamente do uno vai a mesma coisa para você de volta e aqueles que levaram a coisa para lá ficam com aquela parte de ignorância que eles tinham não fica crescida a sua parte de se sentir roubada porque quem está no único não se sente roubado vê isso tudo como um jogo e aí desta forma a ignorância diminui aí você diz mas como é que ele aprende a não roubar deste jeito se ele leva e eu digo vai como é que ele aprende ele aprende por si porque se você tentasse explicar para ele isso através da educação antiga ele talvez até desistisse de roubar aparentemente mas eu não sei se a ignorância dele ia se dissolver tão bem quanto ele tirando uma coisa e depois não se sentindo bem com aquilo por alguma forma pode acontecer isso de muitas maneiras às vezes ele subtrai uma coisa do outro e imediatamente se sente bem se sente satisfeito aquele corpo da personalidade que estava predominando se sente satisfeito mas os outros corpos que estavam em outra energia e todo o resto do ser que estava em energia diferente não era aquilo não era bem aquilo que queria era uma síntese das coisas então ele mais cedo ou mais tarde ele não vai se sentir bem com aquilo que ele lançou mão através de um certo corpo da personalidade porque os outros depois vão ficar insatisfeitos não era aquilo então mais cedo ou mais tarde este indivíduo não vai se sentir bem com aquela coisa que ele tanto ambicionou e a partir daí que começa nele o processo da dissolução da ignorância e se você durante esse processo se você continua na sua consciência de que não foi roubada que o que ele levou ele não levou para lugar nenhum ficou no único e que inclusive há pessoas que estão treinadas nisso que dizem ah ele levou é porque isso não devia estar mais comigo e aí de repente você descobre que não devia mesmo estar mais com você e que aquele foi o instrumento para levar embora aquilo que não era mais seu pensa às vezes a gente tem grandes grandes amigos nos ladrões eles levam aquelas coisas das quais nós não queríamos nos desapegar às vezes é isso que eles fazem e eles ainda têm mérito se você for ver do ponto de vista do todo eles ainda têm mérito quando eu falo em ladrão não falo só em ladrões de coisas físicas ladrão de sentimento ladrão de todos os níveis e se você vê isso tudo dentro do uno de repente você está num desses momentos em que ele está te prestando um serviço e você não sabe aí você diz então a gente deve amar os ladrões não, não é bem assim não é bem assim a gente ama o único a gente ama o único e os ladrões estão dentro do único não é? a gente ama o único em tudo e em todo a gente não ama os ladrões amar os ladrões ou amar os que são bons significa querer se relacionar em nível de personalidade e não dá certo se você for amar um ladrão você vai ver o que acontece depois e se você for amar quem é bom pode ser também que aconteça o que aconteceu com o ladrão se aquele vive em nível de personalidade não adianta nesse campo se você está dentro do único e se você coloca tudo no único e se você ama o único no único você está no equilíbrio e aí você vai descobrir porque que um ladrão te tirou uma coisa tem sempre uma lição nisso pra ele e pra você tem sempre é claro que isso não é a ordem social isso é uma outra ordem é uma ordem interna que deve refletir na ordem social uma certa altura mas a ordem social é em nível de personalidade então sobre ela tem que fluir uma outra ordem quando São Francisco correu atrás dos ladrões e entregou pra eles o que eles estavam pensando em roubar os ladrões foram embora com aquilo depois voltaram e se tornaram amigos de São Francisco os ladrões se transformaram porque inclusive aquilo foi colocado na mão deles com tanto amor que o próprio magnetismo da coisa começou o trabalho a partir do físico em todos os níveis começou o trabalho de unificação através daquela oportunidade se eles não tivessem vindo roubar nada disso teria acontecido e outros vêm roubar para serem assassinados ali em seguida era o caminho deles mas sempre está acontecendo uma coisa para o bem sempre parece que um assaltante chega ali na esquina e é assassinado pela polista parece que isso foi uma tragédia nós não sabemos não sabemos não sabemos o que aconteceu com ele depois disso não sabemos nós não podemos julgar coisa alguma para sintetizar nós permanecemos no uno nós permanecemos com esta aspiração da união total isso é só isso é muito simples aconteça o que acontecer imediatamente vocês vão perceber que era aquilo mesmo e que é continuar na aspiração da união superior porque tudo vai ficando claro tudo vai ficando harmonioso tudo vai ficando harmonioso aqui também e não existe mais interrogações dentro de nós porque as coisas começam a se manifestar dentro da da necessidade e nós começamos a compreender porque que as coisas acontecem em nós e fora de nós mas é essa busca da união com aquilo que é superior é essa busca da alma pelos três corpos que leva a compreensão a compreensão não é nenhum fato intelectual isto é o princípio da busca da compreensão mas não é a compreensão ainda